O show do esporte está no ar. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Programa de estreia na Rede Bandeirantes de Televisão, programa recheado. Hoje vamos falar da campanha do Maca Esporte no Campeonato Carioca de 2014. Tem a Copa Rio Sub-17 com times como Ceará, Internacional, Cruzeiro e Palmeiras jogando aqui no interior do estado. Falaremos também de NBB com o Macaé Basquete e também, para terminar, uma matéria muito bacana do Mário Luiz com um craque da seleção brasileira de 1930. O programa Show do Esporte está no ar. Ok, começamos o primeiro show do esporte aqui pela Rede Bandeirantes de Televisão para todo o estado do Rio de Janeiro, menos capital e região metropolitana. E primeiro bloco a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca de 2014, onde tivemos aí grandes atuações dos times da nossa região. Só para você ter uma ideia, meu amigo, Flamengo e Fluminense terminaram a primeira fase em primeiro e segundo, respectivamente, o Vasco em terceiro. E aí, daí para baixo, Cabo Friense em quarto, foi para a semifinal, perdeu a semifinal para o Flamengo, mas foi, foi um time da nossa região na semifinal. O time do Boa Vista ficou em quinto, Friburguense em sexto e o Macaé em sétimo lugar. Hoje a gente vai falar especificamente do Macaé Esporte e, claro, nos próximos programas vamos falar do Cabo Friense, do Nova, do Friburguense e também do time do Boa Vista de Saquarema. Para falar com a gente sobre o Macaé Esporte, temos aqui ao meu lado, meu amigo, comentarista do Show do Esporte, Renato Carlos, Renato Carvalho. Muito bom dia, Carlos. Tudo bem, meu amigo? Muito bom dia, Fabão. Prazer estar aqui mais uma vez nessa bancada aqui com você e acho que falar de futebol é a nossa alegria, né? Falar do Macaé Esporte, falar dos times da região, como você citou aí, grandes campanhas, tanto do Macaé como do Boa Vista. Acho que esse campeonato carioca foi, assim, tivemos um superávit dos times do interior, né? Acho que ficamos no lucro. O Macaé Esporte, ele começou o campeonato bambiano, começou o campeonato com alguns tropeços e logo no início, né, nas primeiras rodadas, tivemos aí a demissão do técnico, né, do Paulo Henrique Filho, né, e a substituição com o técnico Josué Teixeira, rapaz. O que você achou dessa mudança e o time melhorou com o Josué? Porque o Macaé, ele terminou em sétimo, a gente tá falando muito bem do Macaé Esporte aqui, né, final do campeonato em sétimo, mas o Macaé perigou nesse campeonato. No finalzinho ali, ele conseguiu umas vitórias que subiu e chegou a sétimo, mas ele teve próximo da zona de rebaixamento. Como é que você avalia a campanha do Macaé Esporte no campeonato inteiro? Ah, eu acho que a campanha foi muito irregular, né, se a gente puder fazer uma comparação dos anos anteriores, né, o Macaé já vem com essa tônica, né, principalmente no primeiro semestre, né, no segundo semestre consegue fazer uma boa campanha no brasileiro, no primeiro semestre sempre uma campanha irregular. Esse ano não foi diferente. Começou com o Paulo Henrique, eu acho que é um excelente treinador, né, fez uma pré-temporada muito boa, né, o PH conhece ali os meandros das quatro linhas ali. Acho que o time não encaixou, assim, né, não atuou da forma que ele queria, os resultados não vieram, então a diretoria acabou optando pelo Josué. Mas eu acho que no primeiro momento, né, a equipe sentiu um pouquinho a troca de treinador, tanto é que não teve muita diferença nos resultados. O time acabou não conseguindo jogar bem dentro de casa, né, e acho que esse foi o grande pecado do Macaé. Fez algumas boas atuações fora de casa, como foi a vitória contra o Madureira, goleado 4x0, venceu o Botafogo, mas a irregularidade foi a tônica. No finalzinho, nas últimas partidas, acho que o Josué conseguiu ajeitar melhor o time, né, o time ganhou as duas últimas partidas. E no final das contas, esse sétimo lugar, acho que acabou ficando de bom tamanho, até pela campanha que o Macaé fez. E logo na estreia do Josué, tivemos um jogo Macaé-Bangu e Moça Bonita, ele estreou com o pé direito aí, fez 2x0. Temos até as imagens, vamos rodar as imagens do jogo do Macaé. Você tá vendo aí o lance do Valdir, que foi um dos destaques do Macaé no campeonato, ele roubou no meio campo, deixou o zagueiro no chão e fez um golaço. Fez um golaço o Valdir, né, 1x0 o Macaé. O Valdir entrou nesse jogo, era reserva, entrou nesse jogo, né, no lugar do João, que passou mal antes da partida. E ele fez também o segundo gol, né, tá aí o gol do Valdir, 2x0. E veio o jogo fatídico, um jogo que se a gente não vencesse, né, a gente poderia ir para as últimas rodadas contra o Aldax, com chances de rebaixamento. E na penúltima partida a gente jogou contra o Caxias, e acabamos até rebaixando o Caxias, foi um alívio ali para o Macaé Esporte, essa vitória contra o Caxias. Temos as imagens também, Renato. E mais um show do Valdir, né? E o Valdir arrebentou, né, rapaz, o Valdir arrebentou. O Macaé começou perdendo, 1x0, né, você tá vendo o gol do Caxias, e depois o João fez um gol até bonito, rapaz. Olha lá, toca no Marquinhos, vem João, passou por um, olha dois, bateu no cantinho do goleiro do Caxias, 1x1, né, e o Macaé precisava ganhar esse jogo, né, até para se livrar, para não ir na última rodada. Esse foi o gol do Alívio, né, esse jogo foi o que marcou os 200 jogos do GDI, com a camisa do Macaé Esporte. E ele fez esse gol, né, o gol dele, ele fez dois gols. Depois ele fez mais um gol, né. Teve um pênalti aí que o Valdir acabou perdendo, você vai ver o chute do Valdir, bola lá, trave, mas aí já que ele perdeu o gol, ele falou, não, vou fazer um gol então de... Fez um de placa, né. Fez um de placa, né. Esse é mais um gol do GDI, e você vai ver o gol de placa do Valdir, você que não conhece o Valdir, meu amigo, vai conhecer agora, rapaz. Olha o que o Valdir fez, pergunta se o Messi não faz um gol desse, não ia estar em... Ó, olha lá, ó, que isso, rapaz, que toquinho, rapaz. Se o Messi faz um gol desse, gira o mundo inteiro, ficou a semana só falando gol, né, rapaz. Com certeza, mas infelizmente não é o Messi, é o Valdir, né. E o Valdir não vai ficar para o Brasileirão, né. Infelizmente, né, o Valdir foi negociado, dá para o Sampaio Correia, grande perda para o Macaé no Campeonato Brasileiro, né. Vamos ver o que a diretoria do Macaé vai fazer para tentar suprir, né, tentar conseguir um jogador do mesmo nível é difícil, né. É verdade, Renatão. Para terminar, Renatão, o Macaé, eu acho que vai manter a base desse time do Cariocão, né, para o Brasileirão da Série C. Você acha que o Macaé pode ir bem nesse Brasileirão? Você está confiante no time do Macaé no Brasileirão da Série C? Pode, acho que sim, Fábio. Se manter a espinha dorsal já é o início, né, você não vai ter que partir do zero, né. Então, você já começa ali com uma zaga que é muito boa, né, tem uns laterais que são muito bons, né, tem o Daniel, tem o Goiano, né. Alguém para jogar do lado do João Carlos ali, já que o Valdir saiu, e alguém na criação para ajudar o Marquinhos que está muito sobrecarregado sozinho na frente. No mais, eu acho que o Macaé tem tudo para fazer uma boa campanha. Renatão, para terminar, o Macaé Esporte vai manter essa base do Campeonato Carioca de 2014 para o Brasileirão da Série C. Você acha que com esse time, né, às vezes mantendo o treinador, o Macaé consegue um bom feito no Brasileirão? Consegue, às vezes, se classificar de novo para as quartas de finais? Não, com certeza. Como você falou, a base já está mantida, né, já tem a espinha dorsal da equipe ali, tem uma boa zaga de área, laterais, tem o João Carlos, né, arrumar alguém ali para poder dividir um pouquinho a responsabilidade da criação com o Marquinhos, ficou um pouquinho sobrecarregado no Carioca. Eu acho que dá para o Macaé, sim, fazer uma boa campanha no Brasileirão. Esperamos que não bata na trave novamente, né. Ok, grande Renatão. A gente vai ouvir agora, vai ver, na verdade, uma entrevista com o presidente do Macaé Esporte, né, o Mirinho, que fala sobre esse Campeonato Carioca e fala também do Brasileirão, tem notícias interessantes. Olha só. Eu acho que o começo foi muito difícil. Todo mundo sabe que hoje preparar uma equipe, foram 60 dias preparando a equipe para a temporada nossa, com o começo com o Paulo Henrique Filho como técnico, foi difícil, né, porque fizemos vários jogos, mas a gente sentia que o time não estava encaixando. Quando eu vi os seis jogos, 18 pontos disputados, que eu fiz as contas na minha casa, menos de um terço, eu falei, está na hora de mudar. A tendência, né, fica a 90% do grupo. Que bom, né. A tendência, é quase certo. E mais uns três reforços, que já está na nossa mão, a gente não pode anunciar agora, primeiro tem que confirmar, para a gente também não ter aí o clube também querendo entrar no meio e atrapalhar, mas você pode ter certeza disso. Quando tu pide o Juiz de Fora, o time já está prontinho para a estreia. Daqui a um mês, é só o nosso técnico agora, o preparador físico, nossa comissão técnica, fazer o que tem que ser feito, se preparar, porque, para ver se a gente vai a Juiz de Fora como ano passado, e traz uma vitória já na estreia. No Posto Cancela, você tem garantia e confiabilidade para abastecer seu veículo. Combustíveis de qualidade, inovadores, produzidos com alta tecnologia e responsabilidade ambiental. Abasteça no Posto Cancela e ganhe uma ducha grátis. Posto Cancela, distribuidor Shell. Nos intervalos do Show do Esporte, você vai ter o quiz do Zé. E hoje a pergunta é muito bacana, é sobre aquele jogo do Flamengo, aquele lance do pênalti do Alexandre, o Zé tem uma pergunta para você de casa. Vamos ver se você vai saber responder corretamente. Zé, bom dia, qual a pergunta, meu amigo? Fábão, vamos lá. Um defensor das equipes vai interceptar a bola intencionalmente com a mão, tirando a possibilidade do atacante fazer o gol. E aí o árbitro o que fará? Nós temos três alternativas que você vai estar optando aí, que é a alternativa A, expulsaria o atleta e marcaria o pênalti. A alternativa B, cartão amarelo e daria o pênalti. Ou a alternativa C, que só daria o pênalti. Então, beleza, no final do programa, o senhor Isabel, a resposta do quiz do Zé. Solda Gases, distribuidor autorizado Indigases, revendedor de gases medicinais e industriais, soldas, maçaricos e equipamentos de segurança, entregas rápidas. Aqui você liga e a gente entrega. Solda Gases. Voltamos com o show do esporte, agora para falar de divisão de base de futebol. Tivemos um grande campeonato aqui em Macaé, Copa Rio Sub-17. Tem esse nome Copa Rio, mas é um campeonato brasileiro. Para conversar sobre esse campeonato e sobre um time de Macaé que representou a Liga Macaense de Desportes, tenho aqui ao meu lado o Rodrigo dos Santos, presidente da Vinci Esporte. Seja bem-vindo ao show do esporte, meu amigo. Primeiramente, eu agradeço o convite. É uma grande oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, nós estamos muito felizes pelo convite de estar aqui contigo hoje. Queria que você falasse um pouquinho agora da Copa Rio. A Copa Rio é um campeonato que o Macaé sediou, foi uma das bases da Copa Rio. Graças a Deus, nos últimos dois anos, a gente foi campeão Macaense, da categoria Sub-17, fazem dois anos que a gente participa dessa competição. E, como é que eu vou te dizer, é uma grande oportunidade para esses meninos. Porque vêm olheiros do Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade, durante os jogos, de estar com o olheiro do Fluminense, do Manchester City, do Liverpool, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, do Vitória, todos aqui em Macaé para acompanhar essa chave. Fora as outras chaves, que provavelmente tinham outros. Verdade. Vamos acompanhar, então, alguns gols. A gente fez a captura das imagens desse jogo dos seus jogos, da Vinci Esporte, que é representada pela Liga Macaense. Está na tela, então, os gols, os jogos da Vinci Esporte. Esse foi o primeiro jogo contra o Macaé Esporte, correto? Correto. Aí saiu na frente, o goleirão deu um vacilo ali, né? É, uma pena. O time acabou tomando gol. Jogos no Moacizão, para quem está reconhecendo aí, o estádio de Macaé, bonito o estádio de Macaé. E, no finalzinho, vocês empataram o jogo, né? Um a um, né? Empatamos. Esse aí era o jogo da classificação, né? O time da cidade que ganhasse esse jogo, tinha muita chance de classificação. Depois veio o Inter, né? Que o Vinci perdeu para o Inter, né? 2x0, você vê o primeiro gol aí. Uma bobeada da zaga. E o segundo gol do Internacional, que é um bom time esse time do Internacional, né? Uma jogada trabalhada, né? Uma frieza aí do atacante, né? Para lá, para cá, botou no cantinho. Gol bonito. E aí vocês foram para a última partida, precisando vencer para tentar a chance de classificação, né? Foi o melhor jogo de vocês, né? Contra o Ceará. Pode falar um pouquinho do jogo, Rodrigo? Esse jogo foi um jogo, assim, que... Eu acho que os guris já estavam mais acostumados com a competição, e aí... Não sentiram tanto peso. Como a chance de classificação era menor, parece que saiu aquele peso, né? Das costas deles. E aí o time se soltou, jogou bem. E para nós, a gente atingiu o objetivo, né? Que nós tínhamos dois objetivos, né? Era tentar ganhar de um time grande, né? E ganharam do Ceará, né? Ganhamos do Ceará, né? 3 a 2, né? E o segundo objetivo era que dois atletas nossos fossem convidados para fazer teste em grandes clubes. Ah, bacana. E graças a Deus, dois meninos foram convidados para fazer teste em grandes clubes. A importância para a gente estar sempre mostrando os meninos aqui da região. Muitas vezes não tem uma oportunidade de estar fazendo teste ou até sair daqui da região. E a importância para criar um pouquinho nisso também, esse âmbito de estar jogando com o time grande. Olha, é um campeonato muito importante, ele é competitivo. As equipes têm um alto nível técnico, né? São muito bem preparados físico e taticamente. Então, é um campeonato que dá rodagem para os meninos, que deixa eles prontos para daqui a pouquinho subir e jogar no júnior, jogar no profissional e as próximas etapas que eles vão ter. É um campeonato brasileiro, com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, entende? Cruzeiro. Então, time forte. Ceará, o próprio time de Macaé, os dois, Internacional. Então, isso dá arranque para os meninos. Para os meninos não tremerem futuramente. E o jogador de futebol, ele só cresce se ele acostumar com competição. Eu queria que você falasse, você também está agenciando a carreira do Klemmer, né? Estamos. Klemmer, que foi treinador do Internacional de Barça, foi campeão aqui em Macaé, com o time do Inter, frente ao Flamengo, nessa mesma Copa Rio 2012. Klemmer, que foi treinador do Internacional profissional agora. Exatamente. A gente acabou se conhecendo nessa competição da Copa Rio 2012, né? Conhecemos o Klemmer, e aí eu fui estreitando aos poucos o relacionamento com ele. E no finalzinho de setembro de 2013, a gente sentou e ele aceitou trabalhar junto com a gente na nossa empresa. E estamos, assim, muito felizes, porque o Klemmer tem aberto grandes portas para nós, né? Ele é um grande treinador, é uma pessoa especial, né? E a gente acredita que dentro de pouco tempo ele esteja aí, ou no mínimo aí, numa Série B, mas a gente acredita que ele vai ser treinador de time grande mesmo, da Série A. E é isso que a gente está buscando para ele. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Parabéns pelo trabalho que você faz, Rodrigo. Acho que é só de trabalhar em base, trabalhar numa comunidade carente, tentar levar opção para essas crianças. Eu acho que é um trabalho muito bonito. Você está de parabéns, Rodrigo. Obrigado pela participação. Assim, obrigado por tudo, obrigado pelo convite, né? E nós também estamos muito, muito felizes por estar fazendo com que o esporte aqui em Macaé esteja ganhando uma nova cara, né? Então a gente acredita que com o nosso trabalho outras pessoas vão se motivarem a fazer bons trabalhos também. É isso que a gente acredita. Bacana, Rodrigo. Parabéns. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Conveniência é encontrar o que você mais precisa bem pertinho de você. Na Loja Select do Posto Cancela. Lanches, bebidas, vinhos, mercearias, presentes e o melhor café expresso da cidade. Além de um ótimo atendimento. Venha conhecer a nossa loja. Promoções e brindes. Loja Select do Posto Cancela. Investindo sempre em qualidade. Agora nós vamos ter a resposta do quiz do Zé. Ele perguntou no início do programa, ele responde agora. Zé, repete a pergunta e dá a resposta correta, meu amigo. Vamos lá, Fabão. A pergunta simples. Um defensor da equipe adversária intercepta a bola com a mão, tirando diretamente de um atacante fazer o gol. E com isso, o que você optou dentro das três questões de resposta? E a alternativa correta é a alternativa B, com cartão amarelo e a penalidade marcada. Porque há de convir que a gente imagina a interpretação do árbitro, que ficou de toda a responsabilidade de entender que esse atleta não teria ainda essa condição de se fazer um gol que fez o nosso do Alexandre no jogo do Flamengo. Não foi uma clara e manifesta chance de gol, Zé. Perfeito, Fabão. Obrigado, Zé. Opa, entendo um pouquinho também, Zé. É bom. Prendendo com você, meu amigo. Então, esse foi o quiz do Zé. Solda Gases, distribuidor autorizado Linde Gases. Revendedor de gases medicinais e industriais. Soldas, maçaricos e equipamentos de segurança. Entregas rápidas. Aqui você liga e a gente entrega. Solda Gases. Voltamos com o show do esporte, agora para falar de basquete. Bom dia, Léo. E seja bem-vindo ao primeiro show do esporte, meu amigo. Bom dia, Fábio. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. É um prazer estar falando de basquete aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Léo. Léo, primeiro ano a gente galgou todas as etapas para chegar no NBB. Fizemos uma primeira NBB 2013 e 2014. Ficamos a uma vitória ali da classificação para a próxima fase, para os playoffs da NBB. Eu queria que você fizesse um resumo da participação do Macaio Basquete nesse campeonato tão importante que é a NBB. Olha, Fábio, eu vejo que a gente, nesse primeiro ano, a expectativa era de a gente chegar e já conseguir ter uma equipe competitiva na primeira temporada. Eu acho que isso foi alcançado com muitos méritos. A gente jogou de igual para igual com as grandes equipes do país. A nossa equipe formada há muito pouco tempo e, mesmo assim, a gente conseguir fazer uma temporada e ficar aí torcendo até a última rodada ainda para chegar no playoff, eu vejo como um saldo positivo para esse primeiro ano. No final, no ano de 2014, eu acho que a equipe engrenou aqui no Juquinha. Fizemos excelentes partidas e, nos últimos jogos, só vitórias, o time jogando muito bem. Você acha que o time teve essa melhora de rendimento e a torcida ajudou bastante, porque nossos resultados no Juquinha são excepcionais. Já fora de casa, a gente teve um resultado abaixo. Você acha que o fator torcida influenciou demais no desempenho do time na competição? Sem sombra de dúvidas, Fábio. Acho que a gente conseguiu, em 16 jogos, 11 vitórias aqui em Macaé, ao lado da nossa torcida. Então, fez total diferença a nosso favor. O processo da equipe no primeiro turno, com 5 vitórias e 8 no retorno, acho que mostra exatamente isso que eu estava citando, que é uma equipe recém-formada, jogando contra equipes que têm uma base mantida há 3, 4, 5 temporadas. E esse entrosamento maior a gente conseguiu conquistar ao longo da competição. Você conseguiu vencer uma equipe de Bauru, Palmeiras, Franca, Uberlândia e Flamengo, atuais campeão, Flamengo e vice-campeão Uberlândia. Então, assim, nós estávamos nesse final de campeonato prontos para um playoff. A gente lamenta muito não ter podido disputar esse playoff, porque o time já estava nessa reta final pronto. E mostramos isso dentro de quadra, vencendo as melhores equipes do país. Então, mas assim, apesar dessa pequena frustração de não ter conseguido disputar um playoff, acho que isso não apaga todo esse histórico que você falou, a vinda de uma Copa Brasil, de uma Supercopa, com um processo de 40 clubes tentando chegar no NBB e só o Macaé chegou e uma disputa de uma primeira temporada. Já sendo muito elogiado pela crítica, pela mídia esportiva, pela imprensa, para os treinadores, toda a diretoria da Liga Nacional no Jogo das Estrelas. Então, o projeto nacional, o projeto de Macaé em nível nacional foi muito bem visto. E é isso que eu acho que tem que ficar. Bacana, Léo. Vamos ver alguns lances dos jogos no Juquinha? Temos três jogos aí. Vamos botar na tela aí. Você está vendo esse primeiro jogo contra o time do Franca, é isso? Não, isso é Flamengo. Macaé-Flamengo, um grande jogo contra o campeão brasileiro. E o Macaé venceu o Flamengo aqui no Juquinha. Foi um jogo emblemático isso aí contra o Flamengo, né, Léo? Sem sombra de dúvida. Acredito que tenha sido o nosso melhor jogo no NBB. Não se vence o Flamengo jogando mais ou menos, né? Um time que, atual campeão da Liga das Américas, venceu o título agora. E a gente conseguiu nessa partida abrir uma diferença de 25 pontos. Estava todo mundo com a mão certeira aí. E conseguimos jogar um belo jogo. E esse é contra a Franca? Agora sim contra a Franca, né? Outra vitória no Macaé Esporte. É, Franca é a minha cidade natal, né? Teve um gosto especial esse jogo aí. E não precisa se falar muito a tradição de Franca, né? Cidade do basquete. Do basquete, que tem maior número de títulos nacionais. Então, também uma vitória emblemática aí pra nossa equipe. E esse é um dos últimos jogos contra o Berlândia? Isso, o Berlândia atual vice-campeão brasileiro, né? Perdeu a final do último NBB pro próprio Flamengo. E uma grande equipe também montada pra disputar título aí. Então, eu acho que acaba que a gente, observando esse final, essa reta final de campeonato, é lógico que a equipe ainda tem muitos ajustes, eu teria muitos ajustes pra serem feitos. Mas, eu acho que jogando em alto nível já e podendo, num playoff, dificultar qualquer equipe que a gente viesse a enfrentar. Ok, Léo, eu queria te agradecer no primeiro show do esporte aqui pela Rede Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho da NBB nesse ano. Eu acho que próximo ano, agora é a próxima temporada, na verdade. Eu acho que o Macaé vai fazer muito melhor e com certeza se classificará. Com o time que você montou e, às vezes, chegando a alguns reforços, eu acho que a gente vai fazer um belíssimo campeonato. Parabéns pelo primeiro campeonato e boa sorte nesse campeonato de 2014 e 2015, Léo. Eu que te agradeço, Fábio, é um prazer estar aqui, desejo todo sucesso ao programa e, sempre que precisar, conte com a gente. Obrigado, Léo Costa. E a gente vai terminando o primeiro show do esporte aqui pela Rede Bandeirantes. E, pra terminar, temos uma reportagem especial do Mário Luiz. Ele fez uma reportagem com o Poli. O Poli foi um craque da seleção brasileira de futebol da Copa de 1930, disputada no Uruguai. Ficou muito bacana a matéria. Eu queria agradecer a audiência de todos. A gente volta próximo sábado, 11h30 da manhã. E é contigo, Marão. 2014. Ano de Copa do Mundo de futebol no Brasil. A segunda que o país, que é o maior vencedor dessa competição, realiza. Mas como começou tudo isso? Quais foram os personagens pioneiros do que hoje é uma das principais paixões dos brasileiros? Bom, para começar, gostaríamos de falar de um personagem em especial. Policarpo Ribeiro. Ou, simplesmente, Poli. Nascido em 26 de janeiro de 1909, em Conceição de Macabu, cidade que fica no norte fluminense. Policarpo nasceu no bairro da Bocanha. Mas o pai dele era de uma família tradicional aqui de Macabu, né? Família Alfenas e família Ribeiro. Duas famílias ligadas à área rural, ligadas à cana-de-açúcar, ligadas à criação de gado. E eles queriam que o Poli seguisse o destino da família. Aprender a montar cavalo, já... Tocar boi, cuidar de canavial, enfim, né? Que fosse alguém do campo. Só que o rapaz tomou um destino totalmente diferente, né? Ele aprendeu a gostar de futebol aqui em Macabu. Seu talento com a bola fez valer um convite para treinar no maior clube de futebol da cidade de Campos, o americano futebol clube na época. O sucesso de Poli foi tamanho que, em 1930, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Píndaro, o convocou para fazer testes junto com o grupo de jogadores que estavam sendo selecionados. Como a Confederação Brasileira de Futebol ficava no Rio de Janeiro, eles escalaram uma seleção do Rio de Janeiro. Então você tem jogadores dos quatro grandes times do Rio, mais São Cristóvão, e aí a grande novidade, vieram ao interior do estado do Rio de Janeiro, numa época em que o telefone não funcionava bem, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal de Campos chegando no Rio, nem jornal do Rio chegando em Campos, e eles escalaram um jogador do americano de Campos, que é o Policarpo Ribeiro. O Poli partiu de trem para o Rio, se integrou à seleção, foram de navio para Montevideo, que é a capital do Uruguai, e parece que a viagem levou 15 dias com as escalas. E eles chegaram no dia do jogo, ou pouco antes do jogo, né? E, quer dizer, a seleção mal chegou, já entrou em campo. Não houve preparação? Não houve nada, nenhum treino, coisa nenhuma, não tinha como. Dizem que o máximo que eles faziam era exercício físico no converso do navio. Era a seleção brasileira em seu primeiro jogo da história na Copa do Mundo. Era a realização da primeira Copa do Mundo. E o jogo aproximava-se do fim. O Brasil perdia por 2 a 1 e precisava do empate. No mesmo instante, Araken, pelas costas de Becker, fez um lançamento para Poli. Este, sem ter para quem passar, partiu para cima de Jakovic. Era a última chance de empate da seleção brasileira. Poli mandou uma bomba como se fosse uma flecha. E, por capricho do destino, como diria Nelson Rodrigues, por um capricho dos deuses do futebol, a bola bateu na trave. Perdeu-se a oportunidade de, pelo menos, empatar o jogo e aí ter um destino diferente na Copa do Mundo. O Brasil acabou eliminado logo na primeira rodada. Era uma Copa muito diferente das de hoje. Só 13 países, em grupos de três. Para os brasileiros, em especial para Poli, a ideia em sua mente era um misto de desânimo por ter perdido o jogo e ter desperdiçado uma das melhores chances da partida. Confundia-se também com a alegria de ter conseguido sua escalação para o jogo de estreia da seleção em uma Copa do Mundo. Aos 21 anos, isolado dos meios esportivos mais importantes do país, ele havia conseguido chegar a uma seleção. O que fica de lição da história do Poli para todos os outros que vieram depois? Foi importante essa seleção, a presença dele, que foi um meia do interior? A questão do esforço, né, Mário? A questão da pessoa não abandonar os seus sonhos. Sonhou, para virar realidade, você tem que suar a camisa. E foi o que ele fez, né? Ele transformou um sonho dele de menino, que veio lá do Batatau, chegou aqui, olhou um time jogando bola, ah, eu quero ser jogador de futebol. E foi. Numa época em que o jogador de futebol não ficava milionário. Era só suar a camisa mesmo, era só gostar. Por amor? Por amor à camisa. É literalmente isso aí, por amor à camisa. E o Poli fez história lá em Campos e fez história aqui em Macabu, né? É uma honra dizer que nós tivemos um jogador na primeira seleção que disputou uma Copa do Mundo. São onze de cara, onze de lá. Bate bola do meu coração. É a bola. É a bola. É a bola. É a bola. E o gol. É uma jogada emocionante. O nosso time cresceu por uma zéria, a torcida vibrou.